Muitas pessoas escutam quando a gente fala sobre essa questão de trauma como algo muito distante da vida delas, né? Como se isso... Ah, minha vida foi sempre assim, né? Minha vida foi muito tranquila, eu nunca tive nada. Óbvio que quando a pessoa tá em dor, a história é outra. Pô, tô em dor, eu tô passando por um problema. Isso faz parte da minha realidade, eu estou vivenciando isso. Mas pessoas que não são atentas a isso, ou nunca passaram por uma depressão, nunca tiveram um burnout, nunca vivenciaram isso. Fala assim, cara, minha vida foi tranquila, os problemas que eu passei tá tudo certo, não tenho nada, nenhum problema, eu não tenho problemas. Mas quando você passou por um episódio traumático, esse episódio, ele não foi se arrastando. Você não ficou refletindo sobre isso até tempos recentes, né? Como é que isso se sucede? Você sai de um evento onde você teve uma quebra de expectativa muito grande, você deu uma interpretação ali que foi traumatizante pra você, como é que isso se sucede até o ponto de chegar num momento e ter uma manifestação física em você? De você ter uma doença com uma gastrite, né? Sim. É. A melhor analogia pra explicar isso é que dentro da nossa mente, óbvia, obviamente de forma metafórica, a gente tem as taças do subconsciente. E cada taça tem um fim, tem um eixo, tem uma emoção associada ali. E nesse caso tem a ver com essa contrariedade indigesta, com essa questão de não ter a sua vontade aceita, atendida ali. Naquele momento, esse momento foi o que a gente considera como a primeira gota do copo. O copo tava lá limpo, intacto, e aquele evento tem peso, tem carga emocional suficiente pra derramar essa gotinha de água suja ali naquele copo. Obviamente, ao longo da vida, e a partir daquela primeira gota, eu começo a olhar pra vida com esse viés. Com o viés de não tenho minhas vontades aceitas, atendidas. Eu não entendo por que que não tenho a vontade atendida. Essa incompreensão, essa ira. E outros fatos que vão se suceder naturalmente na vida de todo mundo, na minha vida, a partir daquele momento, foi enviesado, como tudo. E eu olho pra um outro fato e falo, tá vendo? Eu não tenho minha vontade atendida. Tá vendo aqui, eu também não sou respeitado. Tá vendo aqui, também isso não acontece. Tá vendo aqui, eu não tive escolha do que eu queria fazer. Isso vai somando, somando, mais uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha, até o momento em que a última gota cai no copo. Que o copo não aguenta mais suportar aquela quantidade de lixo, de porcaria, e ele transborda. E aí, usando essa mesma analogia, o momento onde esse copo transborda é o momento onde a gente sente o sintoma. Onde o sintoma aparece, onde fala, caramba, eu sou assim. Então, não incomum, as pessoas virem pra um atendimento e falarem assim, ah, Felipe, eu sou depressivo desde que meu pai morreu. Eu sou depressivo desde que tal coisa aconteceu. A pessoa normalmente tem uma certeza do evento que fez... Que causou o sintoma. Aquilo ali se tornar uma realidade. Que fez aquilo ficar insuportável, na verdade, né? O momento onde claramente isso ficou insuportável. E, usando essa analogia, o momento onde claramente fica insuportável é o que o copo transborda. E, óbvio, o momento onde o pai morreu tem o seu peso, tem o seu impacto, a sua importância. Mas ele, normalmente, é só aquela última gota do copo. E o que a gente faz no processo de hipnoterapia é, através das emoções, através desse estado natural da nossa mente, acessar as emoções que estão no nosso subconsciente, ir lá e procurar essa primeira gota do copo. Essa primeira gota do copo, ela é meio que a razão pela qual todas as outras vieram e foram colocadas nesse mesmo copo, nessa mesma taça. E, uma vez que a gente acessa isso e ressignifica, como a gente tá fazendo aqui agora, né? Imagina eu olhando pra aquela cena daquela criança de seis anos num restaurante, que não teve a parmegiana como prato da noite e teve outro prato, olhando praquilo e dizendo, caramba, hoje eu entendo que tá tudo bem meus pais quererem experimentar outras coisas. Tá tudo bem eles quererem me mostrar outras coisas pra que eu comesse. Só que hoje eu tenho essa maturidade, aquela criança não tinha. No processo de terapia, a gente junta essas versões de mundo. Pra que eu dê compreensão pra minha versão do passado e diga, tá tudo bem a partir de agora. Hoje você pode, hoje você sabe que não precisa ter absolutamente todas as suas vontades atendidas. Você pega o software, reescreve ele, dando uma interpretação do seu eu adulto e não do seu eu criança, como você deu de interpretação no passado. É isso. A gente tem, hoje em dia, as inteligências artificiais, né? E a inteligência artificial, ela é enviesada. Ela vai utilizar o banco de dados que já tá lá pré-estabelecido pra criar os próximos padrões de repetição, não é? Isso aí. Então, a nossa mente faz exatamente a mesma lógica. Ela pega ali pequenas coisinhas, pequenas informações e a partir dali, utiliza esse viés pra poder fazer tudo o que vier ao seu redor e falar assim, nossa, tá vendo? Isso aqui faz sentido. Então, você pega o externo pra reforçar a sua crença interna. E o que não faz sentido, você refuta. Dizendo, ah, isso aqui não faz parte da minha crença? Não, isso não existe. Não, isso não é assim. Não, você tá viajando, não tem nada a ver. Então, você pega tudo aquilo que tá ao redor, que faz sentido, e reforça, coloca pra dentro. E faz com que aquilo que já tá lá dentro pré-estabelecido tenha ainda mais peso, mais impacto e mais importância e, em muitos casos, tragam mais problemas pra aquela pessoa. O Sadhguru, ele diz que a gente percebe o mundo através dos contrários. Então, os contrários é você só sabe o que é quente se você entende o que é frio. E aí, quando você começa a ver os contrários, você fala, cara, faz sentido. Eu só sei o que é barulhento se eu entender o silêncio. Se eu não entender o que é o silêncio, o barulhento é uma referência única pra mim. E ele faz uma outra análise, que é o seguinte. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato, da nossa visão. E aí, imagina a seguinte situação. Um deficiente visual. Ou uma pessoa que não tem paladar. Ou uma pessoa que nunca sentiu cheiro na vida. Como é que você explica um cheiro pra uma pessoa? A gente só reconhece o que conhece, né? A gente só consegue reconhecer algo que conhece. Você não tem como entender o mundo através de um sentido que você não tem. E não necessariamente nos sentidos físicos, mas dos emocionais também, né? Se você pedir pra eu explicar pra você o quanto eu amo meu filho, eu não tenho como te explicar. E por mais que eu faça uma redação aqui, escreva um livro, eu nunca vou conseguir traduzir o que de fato eu sinto. Porque a forma que eu sinto é uma forma única, particular, baseada em tudo aquilo que eu vivi, aprendi ao longo de toda a minha vida, e que hoje se reflete na forma, e nos óculos, na forma que eu enxergo o meu filho. Então, eu sempre digo isso, né? O nosso cérebro tá no escuro. Ele não enxerga nada, ele não toca nada, ele não cheira nada. Toda informação que vai pra ele são impulsos elétricos nos nossos sentidos. E esses impulsos, eles passam pela nossa mente e pela interpretação desses pulsos. E essa interpretação, ela, em geral, é realizada baseado nos óculos que já estão lá. No filtro da forma de ver o mundo, da minha versão de mundo, de ver as coisas. Então, tem pessoas que olham pra uma árvore e acham essa árvore linda, maravilhosa. Tem pessoas que não têm o hábito, ou não tiveram um repertório ao longo da vida de admirar uma árvore, e vão olhar e falar assim, ah, tá bom, mas posso ir por ar-condicionado e ir pro shopping? Certo? Ambas as versões são igualmente críveis. Depende da forma que você decide enxergar aquele fato. E tirando do abstrato, né? Tirando da árvore, situações em que uma pessoa acha errada, outra não acha. Pessoas, em situações que alguém se sente feliz, outra não se sente. Pessoas que olham pra um determinado valor na conta, e se sentem hipergratas por ter aquele valor na conta, outras olham pro mesmo valor na conta e não sentem aquela mesma sensação. Então, a forma que a gente interpreta independe do fato, né? Mas do repertório prévio, enviesado, que faz com que a gente olhe pros novos fatos a partir daquele prisma. Todas as pessoas têm traumas? Todas. 100%? 100%. Não tem como você sair ileso de não ter um trauma. 100%, porque imagina, imagina que você é uma criança que nunca sentiu tristeza na vida. Certo? Concorda que quando a gente nasce, partindo desse zero absoluto, dessa tábula rasa, a gente aprende a sentir o que é triste a primeira vez, o que é frustrado a primeira vez, o que é injustiçado a primeira vez. E a hora que essas primeiras emoções surgem, naturalmente elas são potencialmente traumáticas, porque a gente não tem maturidade pra interpretá-las. Então, a primeira vez que você foi roubado, ou que você sofreu uma grande injustiça, você olha pra aquilo e fala, caramba, como é isso? Eu não sei lidar com essa emoção. Hoje, se você sair na rua e roubarem seu celular, você vai ficar puto, você vai ficar indignado, mas baseado naquilo que você já tem previamente estabelecido. Hoje você sabe que você tem dinheiro, você sabe que o seu celular consegue muitas coisas recuperar da nuvem. Então, o impacto que isso gera pra você hoje já é a soma de muitas coisas que você viveu. Só que lá nesse comecinho, quando essas primeiras gotas no copo vão caindo, a gente não tem maturidade pra interpretar os fatos. Então, coisas simples, como escolher, ao invés de escolher parmegiana, escolher um comtilha, que é uma massa, né? Uma outra massa, causam traumas na gente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti